O que aconteceu? Alguém se machucou? Ninguém se machucou, tá, vó? Tá tudo bem com a gente. Mãe! Por favor, faz alguma coisa. Se lembra dele! Eu não aguento mais isso. Calma, vóvó. Sou eu, é a Bin. Não sou minha mãe. Limpa isso aqui. Limpa isso agora, mãe. Isso é tudo culpa sua, Kret. Sua! Olha só o que você fez! Calma, vóvó. Sou eu, o Putty. Calma, vó. Esse é o Putty e eu sou a Bin, tá? Mãe, tira ele daqui. Eu não aguento mais isso. Vóvó, tenta se acalmar, tá? Sou eu, o Putty. Se acalma, vóvó. Putty. Bin. Meus netos. Desculpa. Desculpa, vóvó. Desculpa, vóvó. Acho que está na hora dos meus remédios Pode pegar um copo d'água pra mim? Vai lá pegar água Deixa eu te ajudar, vovó Vem Deixa eu te ajudar